Neste momento de crise, nós continuamos trabalhando para que não falte alimento na mesa do catarinense. Meu nome é Darlan, falo município de Jaguaruna, contamos com a EPAG. Eu e minha família não paramos de trabalhar para garantir o alimento a todos os catarinenses. Fiquem em casa por nós e por todos vocês. Nós, agricultores de Santa Catarina, não podemos parar. Os trabalhos aqui continuam para que o alimento possa chegar nas mesas de cada um de vocês. E para isso, contamos com o apoio da EPAG, seja ela por internet, pelo celular ou por qualquer outra mídia social. Olá pessoal, meu nome é Ivan do FEC, eu sou aqui de Monte Castelo. E como podem ver, eu e minha família não paramos de trabalhar. Pois produzimos leite para o abastecimento alimentício de Santa Catarina. Mas quero pedir para você que fique em casa. Por mim, por você e por todos nós. E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto